A minha avó é uma mulher maravilhosa, tá viva, até hoje meu avózinho faleceu ano passado, a minha avózinha tá viva e tá morando com a gente em Mato Grosso, com a minha mãe, em Cuiabá. E eu acho que foi muito bom viver a minha adolescência com ela, porque ela foi uma segunda mãe pra mim. E foi uma mulher que saiu de Mato Grosso, como eu, que o pai dela era comerciante, casou com esse meu avô, que é carioca, e aí elas foram embora pro Rio. Minha avó indo embora pro Rio, trabalhou, criou três crianças, trabalhando no IBGE, pegava lá o bondinho que ela diz, então foi uma mulher batalhadora, então acho que essa é a lição que ela me dá. Eu podia ter ficado em Mato Grosso acomodada, né, mas com um arquiteto, com um escritório de arquitetura, com uma família conhecida, com toda coisa, meu caminho tava pronto lá, eu não quis ficar. Eu quis ir embora pra descobrir a minha vocação mesmo, pra descobrir quem eu era, né, sozinha, sem os pais, pai e mãe.